Ele jogou pela seleção brasileira, foi titular em Copa do Mundo e jogou em gigantes da Europa e também do Brasil. Muitos até o consideram um coadjuvante, mas Elano é um dos caras mais vitoriosos e importantes do futebol. E afinal, onde anda o multicampeão Elano? Ele ainda joga? Tá aposentado? Fica tranquilo, eu vou te contar tudo aqui agora. Mas se você ainda não é um inscrito aqui no canal, faz uma gentileza pra mim, se inscreve agora aqui no canal Footflix, assim você apoia o nosso trabalho e também fica ligado no principal conteúdo do futebol, beleza? Elano Ralph Bloomer, mais conhecido como Elano, nasceu em Iracemápolis, em junho de 1981, uma pequena cidade do interior de São Paulo. Ele fez a base no Guarani, mas se tornou profissional mesmo no Santos e ele foi revelado em 2001, junto com estrelas como Robinho, Diego, enfim. O Elano foi importante nas campanhas do Santos para os títulos de 2002 e também 2004. Vamos lembrar também que ele jogou muito no vice-campeonato do Santos na Libertadores de 2003. E quando eu digo que na sua primeira passagem pelo Santos o Elano jogou muito, eu quero te dizer que ele jogou em quase todas as posições do campo. Ele atuava em todas as posições do meio, chegou a atuar às vezes para ajudar como atacante e até de lateral. E atuando improvisado por todas essas posições, ele ganhou o apelido de Coringa da Vila e o carinho da torcida, porque em 212 jogos ele marcou 48 gols pelo peixão. É uma passagem bem marcante. Tão marcante que devido ao sucesso ele foi convocado pela seleção e pelo brilho na seleção e no Santos, ele foi negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia em 2004, dezembro. Já no finalzinho do ano, no apagado das luzes de 2004. Ele passou duas temporadas no Shakhtar e venceu dois campeonatos ucranianos, mais uma Copa e Supercopa da Ucrânia. Então ele chamou a atenção do projeto ambicioso que estava apenas surgindo do Manchester City, que achou que contar com o Elano era uma boa forma de começar a ganhar tudo na Europa. Não foi à toa, ele jogou duas temporadas no City, foi muito bem, acabou sendo negociado com o Galatasaray da Turquia e jogou por lá antes de voltar para o Santos em 2011. Em 2011, ao lado de Neymar e Ganso, ele foi campeão da Libertadores com o Santos e jogou demais. Jogou ainda por Grêmio, Flamengo e foi para o futebol indiano, além de uma terceira passagem para o Santos em 2015, interrompida por uma volta ao futebol indiano e, por fim, uma quarta e última passagem pelo Santos, onde ele ficou até o fim de 2016 e anunciou a sua aposentadoria como jogador de futebol. O Elano, pela seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo de 2010 como titular e vinha fazendo excelente Copa, até se machucar. Muitas pessoas ainda apontam que foi a ausência do Elano o fator decisivo para o Brasil ser eliminado contra a Holanda depois disso. Depois da aposentadoria, o Elano deu início à carreira de treinador e chegou a ser interino no Santos, treinador do Figueirense, da Inter de Limeira, além de ter atacado como comentarista na ESPN e também no SBT para falar do peixão na Libertadores. Atualmente, o Elano é o treinador da Ferroviária e ele tem tido um excelente desempenho na equipe do interior de São Paulo, levando esse ano, inclusive, a equipe para as quartas de finais onde foi derrotada pelo São Paulo, que venceu o título paulista. E o Elano também está fazendo uma boa Série D com a Ferroviária. De um meia-talentoso e versátil a um promissor treinador, o Elano continua fazendo como fez em toda a carreira, trabalhando muito e dando pouca atenção ao holofotes. Ele continua assim e em breve nós veremos voos mais altos do craque como treinador. Mas conta aqui para mim nos comentários, você quer ele um dia treinando o seu time? Não esquece também de deixar o like no vídeo, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!